. Boas no episódio passado eu fiz esta farm colossal de Cactu e porque era para fazer o templo novo dos inscritos só que vá como viram na thumbnail e no título pois vou fazer um desafio que um inscrito me propôs faz há um tempo Para aí umas 2 semanas atrás É, vou derrotar o dragão do fim Só que sem derrubar os cristais E então tipo, vá Isso é difícil, eu vou admitir Isso é difícil até, derrotar o dragão do fim Só que sem derrubar os cristais E então para eu meter ainda mais difícil Vou usar o set anterior Que é a armadura de couro Apenas isto aqui para derrotar o dragão do fim Não tenho capacete porque se partiu Na luta passada, não é? A segunda forma, se vocês quiserem fazer esta farm Está aqui o card É uma farm muito fácil de se fazer E digamos que já tenho muito tanto de bloco doce Que é para fazer o templo Eu espero bem que o próximo episódio seja episódio do templo Porque mano, já há uns quantos inscritos Que tenho que meter no templo Hoje não vai haver nenhum inscrito por enquanto Porque isto aqui está ficando assim um bocadinho feio Tipo vá, meter os inscritos só assim, não é? E então, eu também desta vez vou usar o arco Porque na batalha passada não fiz Não usei o arco porque simplesmente não tinha XP suficiente Que é para meter encantamentos nem flechas sequer Isto aqui são os encantamentos do arco E este aqui vai ser o meu set Vou usar apenas esta armadura de couro Apenas um balde de água Uma espada de madeira E o arco Ah, e também vou levar estas garrafas XP Porque vamos dar jeito de curar a armadura a meio, né? Não quero que a armadura se parta de novo a meio da luta Porque senão ainda morro mais facilmente Depois mais à frente deste episódio ainda Eu vou a um bioma de bambu Porque estou muito a precisar do bambu Que é para fazer... Como é que se chama aquele bloco? Eu só me estou a lembrar em inglês Mas tipo, vocês usam o bambu e a linha Para fazer um bloco Que é para subir E isso que é para ajudar nas construções Tem que ver qual é a receita do... Coiso, né? Dos cristais Porque eu não me lembro qual é a receita dos cristais Sei que leva o... Lágrima de gas Também leva vidro Se não me engano Ok Ah, final é com o... Coiso Com isto Com o olho doendo Ah, e acho que é tudo, né? Tipo, a invocar o dragão Acho que é só meter 4 cristais destes Ah, pois é Passar pela farm de piglin Que é para usar as flechas de... Como é que se chama aquelas flechas Em que tem aquele efeito? É que dá para ver, tipo Em que marca Ah, já agora Também gostava de agradecer a um inscrito Que, mano O moço fez um vídeo focado Em divulgar o meu canal E tipo Mano, obrigado mesmo Já agora também Eu vou deixar aí o link Do canal dele aí na descrição Ah, por isso vejam Ele também faz conteúdo de Minecraft Começou há pouco tempo E deixei isto aqui De tudo cheio de poções Bem, vou buscar aqui Algumas flechas Talvez este aqui Já seja mais que suficiente Acho eu Ah, acho que também vou... Convém, né? Buscar um bocadinho mais de comida, né? Porque eu duvido muito Que 29 cenouras douradas Sirva para uma batalha assim Ah, com o dragão do fim, né? Já agora Também queria avisar Que quando chegarmos aos 600 inscritos Eu vou fazer uma luta também Contra o dragão do fim Só que o dragão do fim É invisível Ah, e quando chegarmos aos 1000 Eu vou fazer... Ah, mas calma lá Só vou fazer um Bica Naderit Se chegarmos aos 1000 Mas é antes deste ano acabar 2020 Se acabar e não chegar aos 1000 Aí já não vou fazer o Bica Naderit Só tipo se chegarmos depois No próximo ano Tipo a 3000 subs Ou alguma coisa assim Até aqui assim Pronto, já está Mano, isto aqui vai dar muito errado É a dizer Faltam-me blocos Só que depois lembrei-me Eu não posso derrotar os... Os cristais, né? Bem Deseja-me sorte Já estou aqui E agora? Ah, e já agora Eu meti Mending nisto tudo Só mesmo para vocês saberem Menos o arco Que tipo tem Para Unbreaking 3 Aí já não é preciso Ok, é só meter um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui, né? Ai, mãe Isto aqui vai dar muito errado Ok Ok, foi a destruição mesmo Agora Mano, caraças Isto aqui vai custar Bué, caraças Fogo Eu já quase destruí ali Um coiso Filho da mãe E acertei E falhei E acertei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, mãe O gajo Consegue Consegue recuperar a vida Menos de nada, pá Ok Já estou a tirar mais vida Eu deveria ter trazido Tipo uma cama Ou tipo Algumas TNT Ou assim Sei lá Mano, estou a tirar Uma boa vida agora Pô, você já recuperou a vida toda A sério Oh, está a ir para ali Não Filho da mãe, mano Vá, para cá Vai lá Ah, mano Não estou a tirar a vida nenhuma Vai-te lixar Fogo Ah, mano Vai-te lixar Vai-te lixar Filho da mãe Me quer a ser Nananana Ai de ti que tu recuperas mais vida Ai de ti que recuperas mais vida Mano Isto é praticamente impossível Assim Não Não, já está a recuperar a vida toda Vai-te lixar Ah, mano Porquê que o gajo não pega fogo Oh, sei lá Já sei uma cena que eu podia fazer Só que eu preciso de uma picareta E eu não a trouxe Poder arrebentar um destes cristais Em cima dele, não Só que acho que assim Eu vou morrer também Isto é genuinamente a luta mais difícil Acho que é por motivos óbvios, não? Vou esperar que ele venha aqui perto E tipo Vou spamar um bocadinho de arco E vou-lhe dar de Espada, não é? Depois Quando ele ficar ali Sentado Sei lá Tipo Vai ali no meio Vou tentar lhe dar Com a espada O máximo possível E depois Quando se for embora Tentar lhe dar Com uma Com duas explosões De De cristal Vamos esperar que isto aqui Resulte Porque não é apenas Estou a gastar o arco e flechas O que é? Isto aqui também está A cura Vai-te lixar Mano Não Vejam só a vida Que isto aí tira E depois recupera logo Vai-te lixar Eu tenho que assortar Logo muito tanto tiros De seguida Senão não dá O boé é que Quando ele leva um hit Ele fica mais parado Ok Agora estou-lhe a dar bem Agora estou-lhe a dar bem Vai-te lixar O que é isso? Não me tira nada Vai-te lixar Aquela explosão Não me tirou nada Ou seja O que é que eu vou ter que fazer Vou ter que explodir Um a um Com estes cristais Ok 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 Eu consegui fazer a MLG Ah mano Caraças Assim não dá Mano É que assim não dá Como é que eu vou fazer Para o matar? É impossível Só quando tem a Ntk É que é possível E isso que vocês já viram Que ele assortiu muito Um hit de arco E agora estou-a falhar tudo Ah mano Vai-te lixar Fosca-se Sabe o que é que eu vou fazer? Matar-me É a única É a única maneira Que eu estou a ver Tipo Coisa Acho que mais vale a pena Ser isto aqui a matar-me Não é? É Agora eu vou-me jogar ao Void Porque tipo É Sim ok Ah mano Sério que agora Fosca-se Bora outra vez ao Void Fogo Mano É que é literalmente A única maneira Que eu estou a ver Tipo Para o derrotar É só mesmo usando A TNT Porque de outra forma É literalmente Impossível Ok Eu acho que isto aqui Já é o suficiente Por isso é assim Vou buscar isto E volto com vocês Quando estiver já no portal Ou então pelo menos perto Será que a bola de fogo dele Consegue ligar TNT? Acho que não não é? Vamos testar É a única maneira De saber Não é? Ah não Ainda está atrás de mim, não está? Eu sei que está. Eu sinto. Nah, que ideia. Ok, calma. Eu senti o dragão do dia mandar uma mão na bola. A mesma merda ia acontecer no vídeo pass... A mesma cena aconteceu no vídeo passado. Sabe o que é que eu vou fazer? F5 e olhar assim para baixo. A única maneira de chegar lá, tipo, sumo e salvo. Ok, então. A minha ideia é esta. Meter aqui TNT. E fazer com que ele rebenta... Ok. Qual é a probabilidade disto acontecer, mano? Não, não... Não estou atirando a vida, não. Oh, foscas. Mano, veja só a vida que ele estou atirando. Não estou atirando a vida, não. Vai-te lixar, fosca-se. Já sei que o buff dele não consegue acionar a TNT. Será que se meter um aqui, o... Eita, porra, sai daí. Ok, já sabemos que o cabal de fogo dele não consegue acionar a TNT. Oh, filho da mãe. Eu sou ladrão, rapaz. O gajo ganhou uma TNT. Entretanto, o dragão já conseguiu recuperar a vida. Vai-te lixar, mano. Fogo. Para de rodear a bola do cristal, mano. Fogo. Tá, mano. Tzito. Vais parar? Ok, o gajo agora vai parar. Ih, não, 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 não. Já sei o que é que eu vou fazer. Não, não era isto. Não era isto. Ok, topo. Falhei por completo. Falhei outra vez por completo. Vá. E agora, mano? Morre, caraças. É que ele não tirou vida nenhuma. Aquilo não tirou vida nenhuma. O que é que eu vou fazer agora? E genuinamente já não sei o que fazer com este gajo. Ok, o que eu posso fazer é tipo... Dupla camada. Se calhar assim já... Já dá mais dano. Pelo menos é o que eu estou à espera que dê mais dano. Porque senão eu estou completamente lixado. Porque eu quero cumprir a porra de desafio. Ok, fuck. Eu derrubei um cristal sem querer. Mano, eu não te fiz nada, caraças. Vai-te lixar. Não. Não. Calma, não tirou porra nenhuma de vida. Que ele não tirou nada. Nada, nada. Vou tipo rebentar. Vou rebentá-lo assim, se calhar. É uma termosem. Ok, assim já deu mais dano. Genuinamente não sei o que fazer mais. Mano, o teu desafio é muito difícil. Não, ainda não acabei de meter as tente. Não, não. Não. Mano, eu estou a disparar contra a tentei. Vai-te lixar. Isto aqui não é um coiso. Por favor, agora tenho que tirar o meu tentei. Não me dá, carazes. Não me dá pra matá-lo. Não me dá pra matá-lo. Ao menos no focinho. E é que o Enderman agora quer me matar? Vai-te lixar. Fosca-se. Maldita, ai caralho Isto aqui está a ser tão difícil Que até me dá dores de cabeça Como é que eu vou matar assim? Ok, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Não sei se vai correr bem Ah, vai-te lixar Eu ia morrer de qualquer das formas A minha ideia é o seguinte Primeiro eu vou me matar Tipo, eu vou buscar um montante de blocos Eu vou fazer uma plataforma lá em cima Vou fazer meio que com um círculo Tipo, um quadradinho de pedras E depois tentar acionar o máximo De TNT possível Com um buraco no meio Depois vou lançando TNT e caindo lá em cima Tipo, caindo lá de cima No dragão E então, tipo Eu já não sei o que é que eu estou falando Para ser sincero Mano, o teu desafio é muito difícil, caraças Não vou mentir, o teu desafio é o mais difícil até agora Vocês até conseguem ver Que nem TNT assim Consegue Tirar assim tanta vida Como desesperado Vamos lá ver se agora Consigo derrotar a porra do dragão Porque mano Isto aqui está a ser a luta mais difícil Da porra da minha vida Como é que foi Parar aqui e me atentei? Ah, fui aquele Enderman que me roubou Agora aqui é assim uma plataforma E esperar que tipo isto aqui não Vai-te lixar É sim Não é que me importe muito que ele agora me esteja a mandar Porque eu posso simplesmente ir subindo, né? Vai-te lixar Importa-me sim agora Se calhar aqui até tem uma pontaria melhor, não? Aqui tem uma pontaria melhor É Aqui tem-se uma pontaria bem melhor Vai-te lixar Já fui Eu volto com vocês quando já estiver outra vez aqui no Mind Vai demorar um bocadinho Até já Agora eu estou aqui E já no... Outra vez aqui no portal, né? E vamos lá ver se esta vez consigo fazer aquela treta, mano Ah, isto aqui vai ser um vídeo longo Mano, quantas vezes é que eu já morri? Tipo, pelo menos umas 4 ou 5 já Ah, mano A única cena mesmo é só esperar que ele vá para ali É a única maneira, caraças Subir isto aqui assim com água Esperar que... Que o dragão do fim não me tente derrubar daqui Porque senão aí é que vai ser mesmo lichado Não Por favor, água Não bugues agora, caraças O filho da mãe ia me tentar assortar na mesma, caraças Fogo Ah, mano Fogo, eu estava a tirar tanta vida agora, caraças Juro, se tu me derrubares aqui O quê? Ele agora fica ali Sabem o que mais? Vou fazer isto aqui assim Eu vou subir Ok, acho que agora é melhor fazer isto aqui assim Mano, este dragão está a ser tão irritante, caraças Onde é que ele está? Não o estou vendo Mano Toda a vida que eu estou a tirar-lhe a ele Ele depois Recupera-lhe logo no instante Ok Nice, nice, nice Afastar-me um pouco Vai-te lixar, caraças Fogo Mano, isto é impossível, caraças Eu espero bem que vocês Mano Por favor Divulguem este vídeo para caraças Se conseguir Porque, mano Se ainda receber Tipo, pelo menos 40 likes Não, vá Pelo menos 50 likes neste vídeo E ainda vou fazer mais desafios de vocês Vão-se lixar E morri outra vez Vai-te lixar, mano Mano, 50 likes, por favor 50 likes por este tipo de desafio Mano, TNT não resulta Então vou fazer co-quê Ok, acabou de me correr uma ideia É estúpida? É Mas é bem provável que resulte Camas É a minha única salvação Minha única salvação agora são camas É uma explosão instantânea Se é uma explosão instantânea Consigo meter mais camas e derrotá-lo mais facilmente Certo? O que eu posso fazer É tipo Meter lá em cima Algumas TNTs Depois Tipo, ele vai lá para baixo Certo? Vai pousar lá Eu vou arrebentar algumas camas E vou rápido A farm de pólvora Porque lá tem um montão de De Lãs Como estas aqui E já agora eu vou levar esta cama Estou-me a lixar Mano Eu só quero matá-lo A única cena que eu quero agora é matá-lo 21 camas Com caneco Só a ver se isto aqui está gravando Porque se não Aí é que eu me vou chatear A sério E a câmera também está a gravar Que eu acabei de checar Mano 50 likes E eu faço mais desafios deste género Eu só tenho que saber Aonde é que realmente tenho as minhas coisas Ah, tipo, a flecha pode ir para o caneco Não Não, 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 não Mano Por favor Esta tem que ser a vez em que Consigo matar o dragão Porque se não Eu vou me passar dos carretos Eu vou ter que ir lá acima Certo? Eu tenho que destruir aquela cena outra vez Não, 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 não Não Vai te deixar Eu não vou cair outra vez Não sei como é que me salvei daquela Para ser sincero Não faço a mínima ideia Como é que me salvei daquilo Por favor, mano Despacha-te, cara Se diz que o dragão vem outra vez Despacha-te que o dragão vai mandar uma bala de fogo Despacha-te, caneco Que esta merda vai demorar Como é que eu já sabia desta merda? Mano Porquê? Fogo E lá está eu outra vez Com a bola de fogo Do caneco Ok, boa, boa, boa Vai te lixar, caneco Boa, boa, boa Ok Não 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 Mano O dragão veio outra vez Eu vou morrer Por causa dos Endermans Que me estão a distrair Ok Acho que agora já está, não é? Ok Mano O que é que eu te fiz agora? Ti, cacete E agora dei-lhe com a picareta Oportunidade Filha da mãe Caraças, a culpa é toda a tua A culpa é toda a tua Não Agora anda cá A culpa é toda a tua Não Fosca-se Isto aqui já deve ser a décima tentativa de eu matar o dragão A partir do momento em que o dragão do filme mandar lá abaixo Ou vai Esqueçam lá Aí eu vou admitir a minha derrota Sabes o que mais? Tu mereces isto Toma aqui uma prenda Agora dois Não, não Mano Genuinamente Isto aqui está a ser tão difícil Como parece Primeiro são os Endermans Que me estão a atacar do nada Sem sequer olhar para eles Segundo O dragão do filme não me para de chatear E é Mano Não mentes Deixa-me apanhar as merdas Cacete Mano Vá É Claramente que não ia dar